Meus amigos avicultores, preservadores e criadores do Galvura, esse aqui é meu chavão, tá? Minha paixão aqui na cocheira. Isso aqui é o Esculidão, tá? Uma ave com sete apresentações, quatro delas em 2018 como frango, em eventos intermediais, e três ano passado. Enfrentou cocheira Leão do Norte, Megamix, Megacena, e Esparta, do Caruaru. Então, são sete apresentações, sete vitórias. É minha paixão. É o Galvura que a gente tá na CRI agora, tá? Esculidão, é isso aí. É o nome dele. Tamo cruzando ele aí, vamos ver quais são os resultados que vão dar, tá? Começamos, iniciamos ele na cruz agora. E eu tenho muita fé, muita fé nessa área. Porque ele preenche as características que eu gosto. Rema, né? Rema 80%. Rebate mesmo. Rebate. Boca boa. E sabe usar as árvores, tá? Quem enfrentou ele sabe o que eu tô dizendo. Sabe? É isso aí. É meu xadó, o xadó do criatório da cocheira Penaforte, do estúdio Penaforte. E aí? Direto do centro de criação e preservação do Galvura, estúdio Penaforte. Minha paixão aqui. Esculidão. Esculidão, amigo! Ae!